Fala, família MPP! Tudo bem? Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E se você tem o sonho de ser policial militar do Estado do Ceará, mas por causa da matemática você não consegue, vem comigo que esse vídeo, com certeza, é para você. Nesse vídeo de hoje, vamos dar continuidade à nossa série de aulas de matemática voltadas para esse concurso. A nossa aulinha, as questões estão no estilo da prova passada, no estilo certo e errado, e com certeza vamos arrebentar. Hoje é o grande dia. Vamos aproveitar esse feriado para gerar bastante conteúdo para vocês. Tudo lindo? Então, pessoal, sem lero-lero, sem mais delongas, olha aí na telinha. PM Ceará. Como estudar matemática, parte 2. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agita. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Hashtag. Coloca aí no chat. Hashtag. Somos todos MPP. Hashtag. Somos todos MPP. Tudo lindo? Legal? Então, pessoal, é isso aí. Antes de começarmos a nossa aula, vamos aos recadinhos de sempre. Baixe o material da aula e inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação aqui no canal, vai chegar um aviso para você. Legal? Então, ative o sininho, que isso é muito importante. Para pegar o material, como eu falei, está aqui em algum lugar na descrição do vídeo. Eu vou pedir, gentilmente, que o Júlio coloque aí o link do material para vocês. Beleza? Vou pedir que ele coloque aí no bate-papo, né? Para você que está assistindo, te dar essa moral, o link do material. Zero trauma. Então, pessoal, é isso aí. Agora é de verdade. Caneta e papel na mão. E vamos lá. Simbora. Vamos dar início à nossa aula. A primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é marcar as palavras mais importantes da questão. É o método das marcações, o método dos 50. Quando a gente faz as marcações, a gente já tem aí metade da questão. Beleza? Então, simbora. Vamos lá. Duas empreiteiras realizarão conjuntamente uma obra de pavimentação de estradas na cidade de São Bernardo do Canto. Em uma dessas obras, uma das empreiteiras pavimentou três quintos de uma estrada e a outra pôs 36 quilômetros restantes. Em relação à referida estrada, pode-se dizer que sua extensão é de 90 quilômetros? Então, pessoal, probleminha típico de fração. Vamos lá. Qual é a jogada? A primeira empreiteira ela pavimentou três quintos da estrada. Sim ou não? Pergunto. Sem quiri-quiri corococó. Se a primeira fez três quintos, o que sobrou para a segunda em fração? Coloca aí no bate-papo para mim. A primeira fez três quintos. E a segunda? O que sobrou para a segunda em forma de fração? Coloca aí, putinho marcão. Vamos lá. Já dei um tempo legal. Você pode encontrar o que sobrou de duas formas. Aplicando a técnica do chocolate, o que significa três quintos? Está aqui o inteiro. Então, primeira coisa. Eu vou dividir essa barra em cinco partes. Eu vou olhar sempre o denominador. o denominador é cinco. Então, eu vou dividir aqui essa barra em cinco partes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, o que significa três quintos? Três partes iguais de cinco. É a técnica do chocolate. Não parece uma barra de chocolate? Então, se eu peguei três partes de cinco, o que sobrou? Sobrou duas. Duas partes de cinco. Beleza? Você poderia usar a técnica do chocolate. Só que a técnica do chocolate, imagina, toda a questão, você tem que montar isso daí. Você pode se enrolar, pode demorar, você pode perder tempo. Aí que entra o método MPP. Quer achar o que sobrou? Você pega sempre o de baixo, é simples, e diminui do de cima. Método MPP. Pega o de baixo e diminui do de cima. Quer saber o que sobrou? Pega o de baixo e diminui do de cima. Então, cinco menos três vai dar quanto? Dois. Então, para a segunda empreiteira, sobrou duas partes de cinco. Em fração, seria isso, dois quintos. Isso foi o que sobrou para a segunda. Só que dois quintos equivale é igual a 36. Por que, tio Marcos? Volta lá no texto. Ele fala, olha lá no texto, que a outra estrada fez os 36 quilômetros restantes, ou seja, os dois quintos. Então, qual é a conclusão lógica que nós chegamos? Que dois quintos equivale é igual a quanto? A 36. Aí, você vai repetir aí na sua casa. Coloca aí, até no bate-papo. Apareceu o igual em contra o total. Zero trauma. Para correr com o abraço. Vamos lá, sem trocar muita ideia. Sem usar negócio de X, equacionar, lê, 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 lá, 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 direto ao ponto. Repete aí na sua casa. Pode acreditar, a luz chegou. Você estava nas trevas, você estava nas trevas, só que agora a luz chegou, é o método MPP. Em algum momento vai acontecer isso. E quando acontecer, você já tem que estar com isso na sua cabeça. Já tem que estar com isso na sua cabeça. Apareceu o igual, encontra o quê? O total. Como é que a gente vai encontrar o total? você vai pegar o de cima, você vai pegar o valor e vai dividir pelo de cima. Sempre. E o resultado vai multiplicar pelo de baixo. Você vai pegar o valor e vai dividir pelo de cima. E o resultado você vai multiplicar pelo de baixo. Por que, tio Marcos? Porque Deus quis. É isso aí que faz você errar a questão. É ficar trocando ideia. Você está preso àquelas coisas do passado, usar X, tirar MDC, montar equação, tirar MMC, montar equação, um monte de coisa. Aí, quando a gente traz uma facilidade, você quer questionar. Cara, anota isso aí. Apareceu o igual, não troca ideia não, encontra o total. Como é que você vai encontrar o total? qual é o mecanismo que você vai utilizar? Já estou te falando. Anota aí. Pega o valor, divide pelo de cima. E o resultado, você multiplica pelo de baixo. Com o tempo, você vai fazer isso até de cabeça. Mentalmente, você vai matar a questão. Olha que bacana. 36 dividido por 2, vai dar quanto? 18. Esse não foi o resultado? Pega o resultado e multiplica pelo de baixo. 18 vezes 5, vai dar 90. Então, qual é a extensão dessa estrada? 90 quilômetros. Agora, pessoal, as banquinhas se olham. O Instituto OACP, ele está olhando para o SESP, porque esse é o estilo de prova do SESP. Agora, a gente tem que verificar a informação. Vamos lá. Em relação a referida estrada, pode-se dizer que a sua extensão é de 90 quilômetros? Sim. A informação está correta. Se a informação está correta, sem trocar muita ideia, o item está certo. Então, a primeira questãozinha foi sobre frações. Passamos para a próxima questão. Vamos lá. Para cima deles. E aí, pessoal, vocês estão gostando da aula? Gostaram do probleminha de fração, da técnica do chocolate? Enfim, gostaram aí das brincadeiras? Dos macetes, melhor dizendo? Então, dá o seu gostei aí no vídeo, que isso é muito importante para a gente. Vamos lá, pessoal. Próxima questão. Quatro irmãos herdam um terreno de 230 hectômetros quadrados, dividido de modo que o tamanho da parte de cada irmão era diretamente era diretamente proporcional às suas idades. 16, 12, 10 e 8. Com base nessa situação, julgue o item. O irmão caçula herdou menos de 50 hectômetros quadrados? Vamos lá, pessoal. método MPP. Método MPP. Falou em divisão em partes diretamente proporcionais, você vai colocar o K. O K, ele vai estar na parada. Não tem jeito. Falou em divisão proporcional, coloca o K. O K é como se fosse uma parte. A ideia é essa. Então, como se fosse uma parte. Você vai pensar sempre nisso. Então, o K é como se fosse uma parte. Então, eu vou colocar todo mundo em função do K. Temos aí quantos irmãos? Quatro. Aí, eu vou colocar aqui. Vou chamar o primeiro de A, o segundo de B, o terceiro de C e o quarto de D. Então, pessoal, o primeiro irmão tem 16 anos. Então, ele vai ficar com 16 partes do terreno. Então, ele vai ficar com 16K. Vamos colocar tudo em função do K. O segundo irmão, ele tem 12 anos. Então, o segundo irmão vai ficar com 12 partes, com 12K. O terceiro tem 10. Vai ficar com 10K. E o quarto tem 8. Então, ele vai ficar com 8K. Poderia até simplificar aqui, mas o valor vai dar exato. Qual é o tamanho do terreno? 230. Então, se eu somar a parte que coube a cada um deles, muito tranquilo, isso aí vai dar quanto? 230. 230. Então, 16 mais 12, 28. 28 mais 10, 38. 38 mais 8 vai dar 46. Isso é igual a 230. Tudo lindo. 230. 230. Tranquilão, né? 230. Dividido por 46. Isso aí vai dar 5. Então, é como se uma parte fosse igual a 5 hectômetros quadrados. Só que aí, pessoal, prova é tempo. Você já vai no que ele está informando. Perdão. Você já vai logo no que ele está informando. ele não está informando ali que o irmão caçula herdou menos de 50 hectômetros quadrados? Então, o que interessa é o valor do irmão mais novo. Ah, tio Marcos, eu acho tão bonito ficar achando ali os valores, ficar de blá, blá, blá com a questão. Beleza. Vai acabar a prova e você vai continuar ali. Zero trauma. Zero, zero, zero. Nada contra. Mas, não precisa. treinamento real. Treino duro, jogo fácil. Vai direto. Vai direto no que ele está pedindo. Ele não está pedindo do irmão mais novo? O irmão mais novo é o dele. Aí, eu vou substituir. 8 vezes 5 vai dar quanto? 40. 40 hectômetros quadrados. Legal? Esse é o valor que coube ao irmão caçula. Aí, eu vou analisar a informação. O irmão caçula herdou menos de 50 hectômetros quadrados? Sim. A informação está correta. Então, o item na nossa prova estaria certo. Lindo demais? Beleza, né? Questãozinha de divisão proporcional. Mais uma para a conta. Simbora. Passamos agora para a próxima questão. Há pedidos também. Vários alunos, cara, é um assunto que vários alunos pedem para a gente, independente de concurso. Probleminhas de equações do primeiro grau. Vamos lá. O que diz essa questão? Em um caixa eletrônico, Maria Fernanda sacou 710 reais, recebendo apenas cédulas de 20 e 50 reais. Num total de 22 cédulas. Em seguida, ela utilizou todas as cédulas de 20 reais que recebeu do caixa para colocar crédito em seu bilhete único. Com base nesses dados, é possível afirmar que Maria Fernanda pagou pelos créditos um total de 230 reais? Vamos lá. Primeira coisa, pessoal, vamos encontrar o número, a quantidade de notas que ela recebeu de 20 reais e a quantidade de notas que ela recebeu de 50. Qual é a malandragem aqui? Vamos lá. É muito fácil. Total de cédulas, total de notas, 22. Sim ou não? Está aqui. Ela pegou 22 cédulas e nessas 22 cédulas temos cédulas, temos notas de 20 e temos notas de 50. Vamos lá. Notas de 20 reais. Vamos, né, vamos supor que Maria pegou X notas de 20 reais. Tá? X notas de 20 reais. Pergunto, o total o total de notas seria 22. Temos 22 notas. Esse é o total de notas. Ela pegou 22 notas. Só que X notas, né, eu estou considerando que X notas são de 20 reais. Se X notas são de 20 reais, 22 menos X notas são de 50 reais. Ah, Marcão, eu chamei de X e de Y. Beleza. Só que aí eu estou te dando uma outra visão que é muito mais rápida, muito mais prática, que é você trabalhar com uma variável só. Basta você raciocinar, pô, se X notas são de 20 reais e o total é 22, pô, quantas notas ela pegou de 50? 22 menos X. Então, 22 menos X é a quantidade de notas de 50 reais que ela pegou. Aí ficou fácil, pessoal. Por quê? Qual foi o valor que ela sacou? 710 reais. Aí eu já vou montar a minha equação. Para saber o valor que ele sacou em notas de 20 reais, basta eu multiplicar. Então, 20 vezes X vai me dar o valor que ele sacou em notas de 20 reais. Aí eu vou somar esse valor com o valor que ele sacou com as notas de 50 reais. Como é que eu descubro o valor que ele sacou? é só multiplicar. Eu vou pegar 50 que é o valor de cada nota e vou multiplicar pela quantidade que é 22 menos X. Quer saber o valor? Multiplica. Quer saber o valor? Multiplica. Então, eu vou pegar 50 e vou multiplicar por 22 menos X. Essa soma vai dar o valor total do saque. que sabemos que é quanto? 710 reais. Então, fugi do sistema, não usei duas incógnitas, usei apenas uma, e a questão já vai ser morta. Já vou resolver essa cola. Vou resolver agora a equaçãozinha. Ó, 20X, repetindo, o que significa 20X? O valor que ele sacou, né, o valor que ele sacou com as notas de 20 reais. Mais, 50 vezes 22 menos X. É o valor que ele arrecadou, que ele sacou com as notas de 50 reais. Só que aqui eu vou aplicar a distributiva. 50 vezes 22 vai dar 1100. Menos 50X é igual a 710. Tudo tranquilo. O que eu vou fazer agora? Letra de um lado, número do outro. Vai ficar 20X menos 50X igual a 710 menos 1100. Legal? 30, né? 20 menos 50 vai dar menos 30. Tranquilão. Isso igual a menos 390. Menos com menos vai dar mais. 390. dividido por 30. Facão. Pou. Pou. 39 dividido por 3 vai dar 13. Então, vamos lá. Vamos ver se você está acompanhando o raciocínio. O que que significa esse 13 que eu achei? Coloca aí no bate-papo, por favor. Vamos lá. Cabeça de gênero. Inteligência emocional. Respira e analisa. X igual a 13. O que que significa esse 13? Coloca aí no bate-papo pra mim. Deixa eu ver aqui se cortou. Não. Vamos lá. Pô, Marcão. Esse 13 ele representa a quantidade de cédulas de 20 reais que eu saquei no caixa. Então, 13 representa o quê? A quantidade. Bom, se eu tenho a quantidade de cédulas, tem como eu saber o valor. pra saber o valor eu multiplico. Não foi isso que eu falei pra você? Então, qual foi o valor que ele sacou com as cédulas de 20 reais? 20 vezes 13. Pra saber o valor, multiplica. 20 vezes 13 vai dar quanto? 260. Cortou? Não, não cortou. Então, vai dar 260 reais. Esse é o valor que ele sacou com as notas referente às notas de 20 reais. Se ele tem 13 notas de 20 reais, convertendo isso pra dinheiro, numa linguagem mais acessível, seria 260 reais. Beleza. Agora, vamos analisar o item. Ó, ele pegou esse dinheiro e colocou lá de recarga no bilhete único, não é isso? Então, o bilhete único dele tá com 260 reais de crédito. Com base nesses dados, vamos julgar agora o item. É possível afirmar que Maria Fernanda pagou pelos créditos um total de 230 reais? Não. essa informação está errada. Se a informação está equivocada, o item na nossa prova estaria errado. Beleza? Cuidado com esses probleminhas de certo ou errado. Você tem que sempre voltar pra analisar a informação e poder dizer se está certo ou errado. Beleza? Pessoal, nossa aula ainda não acabou não, tá? Vamos agora a um relato de um aluno nosso que arrebentou numa prova, a provinha da PM São Paulo. Então, isso, com certeza, se você seguir o passo a passo do método, vai acontecer com você. A gente sempre pede pra vocês prestarem atenção porque essa é a prova real de que o método funciona. Esse método está ajudando milhares e milhares de pessoas a serem aprovadas em diversos concursos por todo o Brasil. Então, preste atenção, Rapidex, é rapidinho. Vamos lá, fala a galera do método MPP. Passando para agradecer a imensa gratidão que tenho por vocês, onde me ajudaram muito na prova do último concurso da Polícia Militar, segunda de 2019, onde tive a imensa felicidade de quase gabaritar a disciplina através do método de ensino de vocês. Muito obrigado. Jorge da Silva Filho. Então, pessoal, isso aí realmente faz toda a diferença na nossa caminhada. Esses relatos, eu sempre falo, é o nosso combustível, é o que faz a gente cada vez tentar, faz cada vez a gente melhorar, a gente sempre quer dar algo mais porque a gente está vendo o resultado. E isso chega aqui para a gente diariamente. Então, qual é a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês? Resumindo a parada, apenas siga o método. Ah, o tio Lelê faz assim, a tia Lala faz assada, então segue o método deles. Aqui é o método MPP. o que está na nossa cabeça é a aprovação do aluno. Eu não quero saber de ninguém. Eu quero ser melhor do que eu fui ontem. Eu não estou aqui me comparando com ninguém. Todo mundo faz o seu trabalho, legal, tem uma galera que já está copiando as nossas aulas, zero trauma, eu acredito muito nisso, o conhecimento tem que ser passado. Beleza, está a divulgar, tem aluno que chega para dizer, ah, Marcão, o tio Lelê, a tia Lala está usando o método da MPP. Cara, lindo, beleza, nada conta, pode usar à vontade, o método tem que ser passado, o conhecimento tem que ser passado. O que eu penso com isso é que ele está divulgando o método. E assim, vamos ajudar muito mais pessoas, o bem tem que ser propagado. Eu não olho isso com um olhar de, vamos dizer assim, o cara está clonando minha aula, o cara, porra, não estou nem aí. Zero trauma. Eu penso no seguinte, se ele está passando o método da MPP para frente, cara, lindo, ele está ajudando muito mais pessoas. Eu tento olhar a vida sempre, eu tento olhar as coisas, melhor dizendo, sempre pelo lado positivo. Tire a negatividade da sua cabeça e vamos juntos que eu tenho certeza que esse ano, quando acabar isso tudo, vai voltar os concursos, vai sair o concurso da PM São Paulo, da PM Ceará e vamos arrebentar. Lindo, vamos lá, tem mais uma questãozinha aqui, juros simples, olha aí, matemática financeira, C1 capital de R$ 1.800,00 foi aplicada aos juros simples, gera como montante o dobro desse valor no período de quatro anos. A taxa de juros contratada é inferior a 18% ao ano? Vamos lá, vamos montar e resolver a questão. O que ele está dando de informação? Primeiro é o capital, R$ 1.800,00. Aí ele fala que o montante é o dobro. Então, o montante foi de R$ 1.600,00. E o período dessa aplicação foi de quatro anos, correto? E ele está pedindo para a gente o valor da taxa. Bom, tem o capital e tem o montante. Se eu tenho o capital e o montante, eu tenho os juros. Os juros é sempre o montante menos o capital. R$ 1.600,00 menos R$ 1.800,00 vai dar R$ 1.800,00. Aí, pessoal, tudo lindo. Qual é a formulazinha dos juros? Irmão, preste atenção. Jesus Cristo ilumina esse templo sobre cem fiéis. Então, é só você lembrar de um cara que, independente de religião, todo mundo gosta. Jesus Cristo. Então, a formulazinha é exatamente isso. Jesus Cristo ilumina esse templo sobre cem fiéis. Você vai acreditar na formulazinha e vai arrebentar nas questões de juros simples. É isso aí. Agora, aplicando a formulazinha. Vamos lá. Juros é quanto? R$ 1.800,00. É só substituir. É igual o capital. Qual é o valor do capital? R$ 1.800,00 vezes a taxa, que eu não sei, vezes o tempo, que é 4. Isso dividido por cem. Cara, mão nervosa. Olha a tremedeira. Eu sofro de um mal, de uma doença. é o mal de cortes. Ó, mal de cortes. Vou passar o facão aqui nos zeros. Pou, pou! Pou, pou! Olha lá. Passei o facão. Agora, ficamos com o seguinte, R$ 1.800,00 igual a R$ 18,00 vezes I, vezes 4. I vai ser igual a R$ 1.800,00 dividido por R$ 18,00 vezes 4. Deixo em forma de produto. Vamos lá. O que vai acontecer aqui? Vou até melhorar isso daqui. Já vou colocar ali o R$ 1.800,00 fatorado. Quem é o R$ 1.800? É 18 vezes 100. Isso dividido por 18 vezes 4. Já deixei na forma fatorada para simplificar. Tio Marcos, eu odeio simplificar. só lamento. Lágrimas vão rolar na tua prova. Tem que saber simplificar, cara. Você tem que saber a simplificação. Tem que estar com isso em dia. Não adianta. Olha aqui, olha como vai ser tudo lindo. Pô, pô, morreu. 100 dividido por 4 vai dar quanto? 25%. Então, a taxa nessa aplicação que rolou foi de 25% ao ano. Vamos lá olhar o que ele está dizendo? A taxa de juros contratada é inferior a 18%? Cara, essa informação está incorreta. Se a informação está incorreta, o item ele está o quê? Errado. E essa foi a nossa última questãozinha. Eu não acredito que finalizamos essa aula. Sim, a aulinha acabou, mas a gente vai trocar uma ideia. Não vai embora. Primeiramente, comemore. Parabéns. Você chegou até o final dessa aula e várias pessoas com certeza ficaram aí pelo caminho. Então, você já é um vitorioso se você chegou até o final. e muito obrigado por você participar de mais uma aula aqui no nosso canal. Somos mais de 500 mil inscritos e vamos nessa corrente do bem que eu tenho certeza que isso tudo vai passar e quando chegar o dia da sua prova você vai arrebentar. Vamos lá, pessoal. Vamos trocar uma ideia. Se você realmente tem dificuldades em matemática para o concurso da PM Ceará, já tentou de tudo, já fez vários investimentos e não conseguiu, está aqui a solução. Esse é o nosso curso específico. Realmente, para você que quer o passo a passo, geralmente o aluno pergunta muito isso, pô Marcão, nos alunos do YouTube até eu consigo aprender alguma coisa, mas fica sempre faltando uma ou outra matéria, eu preciso de uma teoria mais reforçada, de uma coisa mais sólida, então está aqui, é o nosso curso específico. Para você ter maiores informações, basta você clicar no link que está aqui embaixo ou falar diretamente com o Júnior. Eu vou pedir para ele colocar o link do curso para você dar uma olhadinha, porque lá tem tudo o que nós oferecemos e com certeza esse curso vai ser fundamental para a sua aprovação. Por quê? a dificuldade ela não está aqui, o aluno acha que a dificuldade está aqui na frente, não está lá atrás, está lá atrás, e o aluno por isso que não consegue aprender matemática, ele quer colocar a carroça na frente dos bois. Ah Marcão, estou tentando fazer um monte de questões de prova e não estou conseguindo, lágrimas estão rolando. Com certeza, como é que você vai fazer questão de prova se você não sabe a teoria? a matemática pune, irmão. Não tem como dissociar. Como é que você vai entender aquele probleminha de equação do primeiro grau se você não sabe equação do primeiro grau? Não vai rolar. Então, dá uma olhadinha com carinho, caso você tenha dúvida, entre em contato com o Júnior, ele está aí no celular, com o WhatsApp, e ele vai tirar todas as suas dúvidas. E agora, pessoal, está aqui, eu sempre coloco, tanto eu quanto o Renato, as nossas redes sociais para você trocar uma ideia, bater um papo, enfim, está desesperado, vai lá, que conversando a gente se entende. Beleza? E um último recadinho que eu vou dar aqui para vocês, já está acabando. Já está acabando. Hoje é o último dia do Aulão IQM. Ele só vai ficar disponível até hoje, às 23h59. Hoje é o último dia do Aulão IQM. Para você participar, é muito simples. Basta você se cadastrar no link que eu vou pedir também para o nosso colaborador, o Júnior, colocar aí para vocês no bate-papo. Mas também deixamos aqui na descrição do vídeo. Então, faça a sua inscrição e participe da Aula IQM. Marquem o que é IQM? Interpretando questões de matemática. Essa aula, ela vai mudar, com certeza, a história da sua vida. Essa aula é totalmente gratuita e lá, no final dessa aula, tem uma surpresinha para você. Cara, então não deixe de assistir que essa aula é muito importante. Tá? E, já esquecendo, entre para o nosso grupo de WhatsApp. Também vai colocar aí para você no chat. Nosso grupo de WhatsApp, você vai ter acesso a tudo o que acontece no matemática para passar. desde aulões, né, e conteúdos exclusivos, até promoções, né, produtos exclusivos para a galera do WhatsApp. Então, é muito importante para que, é muito importante que você entre para esse grupo. Zero trauma? Beleza? E agora, para finalizar a nossa aula, vamos à nossa mensagem. Voltei com essa mensagem porque ela é muito importante. Ter problemas na vida é inevitável. Ser derrotado por eles é opcional. Então, ah, Marquão, pô, tô sem grana para comprar agora o curso, pô, tô passando por um momento difícil. Cara, não é por isso que você vai deixar de estudar. temos vários conteúdos gratuitos aqui no canal. Em média, produzimos, cara, 70 vídeos por mês. É muito conteúdo gratuito. Então, você vai estudar aqui pelo que a gente tem gratuito para você, disponibilizamos gratuitamente para você e depois, quando a situação melhorar, você vai lá e compra o seu curso. Não é por causa disso que você vai deixar de estudar. Estamos aqui cumprindo o nosso papel, quarentena MPP. Estamos aqui diariamente fazendo conteúdos, aulas para vocês realmente decolarem. Ah, Marcão, eu quero investir, eu quero comprar um curso. Beleza, vai lá e compra o seu curso e estude mais e mais e mais. Por quê, pessoal? Sabemos que isso vai passar. isso vai passar. E quando isso passar, vai rolar um concurso atrás do outro e você tem que estar preparado. Beleza? Então, ter problemas na vida é inevitável. Agora, ser derrotado por eles é opcional. Tem solução. É só você ficar calmo que tem solução. Tem conteúdo aí para vocês e vamos juntos nessa até o final. Legal? Hoje, temos mais uma aulinha à noite para a galera do Barro Branco, oficial PM. Vamos arrepiar e vamos acabar com a FGV. Pessoal, um forte abraço. Fique com Deus. Matemática é sempre, sempre o quê? Para passar. Valeu. Abraço.